Salve galera, começo aqui tomando um cafezinho Rapaziada, no vídeo de hoje eu irei falar sobre, assim, eu não sei se o cara é político, jogador de futebol, príncipe, né, o pessoal fala muito de príncipe, eu não sei O que eu sei é que ele é da China, né, e ele é muito rico, mano, ele é muito rico, é empresário, eu acho, deve ser empresário Empresário ou príncipe? Mas pra empresário é porque não tem príncipe na China, os caras, pô, não vivem uma monarquia, enfim Qual que é a desse, mano? Ele gasta muita grana com skins de CSGO, mas ele gasta muita grana e, mano, ele gasta por gastar, tá ligado? Eu nem sei se isso que ele faz dá pra considerar investimento, é investimento pras outras pessoas porque, por exemplo, ele vai lá, pega três Titans, cola em uma skin O Titan pode crescer de valor, onde ele pode, pô, vender essa skin por um valor superior ao dos Titans somados, né Mas quem ganha mesmo é quem tem Titan ou skins com Titan porque aí o maluco desse vai, gasta grana, sobe o valor do adesivo pra caramba, enfim O cara é maluco Eu usei o exemplo do Titan, mas tem muito mais coisas, incluindo Uma das novas skins do CSGO que chegou na Snake Bite Case, ele já fez, assim, a mais cara do mundo Teve uma print fake que circulou recentemente e aí depois muita gente acreditou e hypeou, depois descobriu que é fake e agora não Fez uma parada de verdade Se você olha a Steam dele, você não dá nada, né, não tem nenhuma arte, nada de especial Mas quando você clica aqui no inventário, meu amigo Seja bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Faxão 1337 Hoje, o vídeo do príncipe chinês, milionário em skins, que fez mais uma loucura É príncipe mesmo porque o vídeo é meu e eu chamo o que eu quiser CSGO.net Utiliza o cupom DOG para ganhar 40% de bônus E nesse mês, você precisa utilizar o cupom DOG, por quê? Estou sorteando 5 facas e não são 5 facas baratinhas, não são 5 facas simples Para usuários do cupom DOG, esse mês do CSGO.net, nada mais, nada menos Que Butterfly Teia Rubra, Baioneta M9 Aço de Damasco, Flip Doppler, Ursus Doppler e uma Skeleton Stained Quase 20 mil reais em facas pra 5 usuários diferentes CSGO.net, link na descrição Se você não curte abrir caixas, cara, eu aconselho aí o Insane.GG Sistema de Crash com cupom CACHORRO1337, você ganha 100% de bônus Exatamente isso O que você colocar, você dobra Brinca lá no site, link na descrição Cupom CACHORRO1337 pro primeiro depósito Então se você já fez algum outro depósito, usa o cupom DOG E aí você ganha 30% de bônus E esse você pode utilizar quantas vezes quiser E não deixe de preencher o formulário pra usuários do cupom no Insane.GG Valendo M9 Doppler, M9 Damasco Steel e Bowie Marble Fade Vamos lá rapaziada, primeiramente, como que eu sei que ele é chinês? Cara, eu deduzo pelo nome da Steam Aqui na Steam dele não tá mostrando o país de origem Eu acredito que seja a China Que a gente sabe que, pô, de 10 loucuras que acontecem no mundo das skins Ali vocês veem que tem um banimento em jogo Esse banimento já aconteceu há mais de 650 dias Mas, cara, não é de CS Então assim, não influencia no inventário, nas trocas, nada Eu tô falando porque eu sei que alguém vai perguntar Vamos ver o inventário dele Antes de mostrar ali a primeira skin que aparece no inventário Eu estarei mostrando todo o resto Essa, que é a melhor parte, a grande novidade, eu vou deixar pro final Mas fiquem tranquilos Até lá vocês vão ver algumas coisas, pô, surreais Começando por essa StatTrek AK-47 Vulcan Factor New Com 4 adesivos Titan Skin com Flow 0.04 Cara, essa skin não custa menos de 100 mil dólares Só pra você ter uma noção Cada adesivo desse Hoje, no Buff, né, que é o site onde acontecem as maiores transações de skins do mundo Você não encontra por menos de 300 mil rendi Que, no caso, equivale a 244 mil reais Obviamente que esse ainda não pode ser considerado o valor oficial do adesivo Porque não aconteceu nenhuma transação por esse valor ainda Porém, tenha certeza absoluta que no mínimo, hoje, pra ter um adesivo desse Você vai desembolsar de 23 a 25 mil dólares Ele também tem uma Dragon Lore Factor New com 4 Titans Não é aquela que foi vendida por um valor absurdo alguns meses atrás Porque aquela era uma Souvenir Dragon Lore que, né, rasparam os adesivos dourados e colaram Titans Essa é uma Dragon Lore, uma Dragon Lore Factory New Com float muito bom, 0.004 Essa Dragon Lore, eu vou, mano, eu tenho até uma história curiosa sobre ela Alguns meses atrás eu estava interessado em ter uma Titan Lore, né, uma Dragon Lore com Titan Porém, de todas que existem aí no mundo, quase todas são duplicadas Essa era uma das poucas duplicadas com float 0.004 E eu lembro que ela estava sendo anunciada sem esses três Titans no corpo da skin Ela tinha apenas um Titan no scope E o valor, rapaziada, estava bom Eu não lembro agora ao certo, mas assim, não estava cara Se eu tivesse comprado na época, eu, pô, teria me dado muito, muito bem Eu acredito que deveria estar de 15 a 17 mil dólares, enfim Pouco tempo depois, ela foi vendida E quem a comprou, colou três Titans E aí ela virou uma Titan Lore no completo, né, não só no scope Eu não sei se foi ele que colou os três adesivos que faltavam Ou se ele comprou do cara que colou Mas, olha o tanto de Titan que ele tem no inventário, mano Meu pai amado Então, muito provavelmente, foi ele E eu não sei se ele, pô, tá guardando esses Titans pra fazer mais uma loucura No caso, ele tem sete Dá pra fazer quase dois craps Ele também tem essa Butterfly Fade full amarela Ou seja, tem a menor porcentagem de fade possível Tem uma caramba de Safira Com um corner bom, né, não é um corner ótimo, perfeito Mas é um corner bom Clout legal, 0.007 Sete Titans, como eu já disse, né Lembrando que cada Titan, um mínimo aí, 25 mil dólares Então, pô, fazendo as contas 185, 200 mil dólares Mas vamos arredondar 200 mil dólares em sete adesivos de CSGO 200 mil dólares dá mais de um milhão de reais Só pra vocês terem noção Na segunda parte, ele tem uma Butterfly Safira 0.02, uma faca variada em cerca de 60 mil reais Quatro adesivos Tindignitas Holográficos de Katowita 2014 Quanto que custa esse adesivo, cachorro? O mais barato no Buff tá a 15 mil dólares Então, 60 mil dólares em quatro adesivos De resto, muito adesivo RMR, né Adesivinho barato Algumas facas um pouco mais simples É na página de número 14 Que encontramos mais algumas loucuras A K47 Bomba de Combustível Com quatro adesivos Holográficos Da Navi De Katowita 2015 Quatro adesivo desse deve estar uns mil dólares Talvez Enfim Tem uma M4A1S queda de ícora Com quatro adesivos Team LDL-C Ele tem, rapaziada, uma Asimov Acabei de encontrar, tá ligado? Acabei de ver Ele tem uma Asimov Black Scope Com quatro adesivos Clan Mystic De Katowita 2014 Quatro adesivos não holográficos E eu que craftei essa WP Eu comprei essa WP Eu comprei os adesivos Eu colei, tem vídeo no canal Cara da hora, mano Vamos saber que tava com ele Vamos saber 47 Aquecimento de Aço Fire Serpent Glock Fade MP9 Wildly Mano Tem um monte de skin caro É um inventário extremamente caro E você vai passando as páginas Você consegue notar a evolução dele Com o passar do tempo Ele chegou, talvez, no ápice, assim Nessa primeira página Porque acho que você não encontra Nenhum outro inventário no mundo Com Dragon Lore tendo quatro Titans Com Vulcan tendo quatro Titans Com sete Titans soltos E agora também Ele foi o primeiro colecionador do mundo A realizar um craft caro Um craft pouco De mais de 100 mil reais Bem mais Em uma das novas skins Da caixa Snakebite A caixa Snakebite Chegou no começo do mês Trouxe, como todas as outras caixas Dois itens vermelhos A USP Trator E a M4A4 In The Color E essa M4A4 Ele comprou uma Factory No StatTrek Com flow de 0.008 Deve ter pago cerca de mil dólares Enfim Foi barato até Em comparação Aos adesivos que ele comprou Para colar na skin E no caso Foram quatro adesivos Team LDL-C Holográficos De Cato Vita 2014 Mano Temos o primeiro craft Milionário Da nova caixa Quando eu vi a SM4 Pô Eu não achei Que faria um craft Porque é uma skin Muito desenhada Então Acho que não destaca Tantos adesivos Acaba ficando algo Meio confuso É como você colar Titans em cima De uma WP Medusa Bem naquela parte Onde tem o desenho da Medusa Fica algo não agradável Na minha opinião Pelo menos combinou Porque é um adesivo Que vai para o tom do rosa E uma skin Que também tem ali O domínio do rosa Combinou Mas não sei se ficou legal Sabe Eu não tenho uma nota Para dar Nisso daqui não Para ser 100% sincero Eu acho que seria mais interessante Colar esses adesivos Numa M4A1S Printstream Por exemplo Que é uma M4A1S nova também Chegou em dezembro E combina muito mais Na minha opinião Tanto que A Desert Eagle Printstream Chegou antes da M4A1S Ela já tem esse craft E pô Ficou muito legal Muito legal Não sei se vocês notaram Eu mostrei uma M4A1S Queda de ícora Com 4 desses adesivos Eu não falei o valor Para falar agora Esse adesivo O mais barato Que encontramos hoje No Buff É por 29 mil dólares Obviamente que Eu acho que ainda não houve Uma venda por esse valor Ele deve estar valendo ali Cerca de 18 a 20 mil dólares Mesmo assim Rapaziada É muita grana Estamos falando de um craft Que com certeza Ultrapassou aí Os 50 mil dólares Na conversão atual 50 mil dólares Dá 262 mil É muita Muita grana No dia 6 Pouco tempo depois Que a Snakebite Case Foi lançada Surgiu uma print Na internet De alguém colocando 4 Titans Nessa M4A4 Depois foi descoberto Que era uma montagem Não era uma imagem real Mas eu confesso que Cara Para o TNL DLC E o Titan A diferença não é tão grande Sabe Quem fez Com 4 TNL DLC Faz também Se quiser Com 4 Titans Tá ligado Para esses caras Dinheiro não é o problema Eles fazem pela resenha Eles fazem porque Pô Dá na telha Entre essa possibilidade Do Titan E a já feita Eu prefiro a já feita Ficou mais legal Ficou mais legal Não gostei tanto Mas entre as duas Preferi a com 4 adesivos TNL DLC É quase possível Rapaziada Dizer exatamente Quanto que vale O inventário desse mano Ele tem skins únicas Que simplesmente Ele define o valor E é o tempo que dirá Se ele conseguirá vender Por esse valor ou não Eu não quero falar números Porque muita gente vai achar Que é impossível Mas No último ano Tivemos pelo menos 3 skins Que foram vendidas Por 150 mil dólares E pô É algo que 2 anos atrás Ninguém achou Que seria possível Todos acharam Que nunca ia chegar Nesse nível E chegou Então assim Não vou falar de valores Vamos deixar o tempo mostrar Mas aí Quero a opinião de todo mundo Comenta aí a sua opinião Sobre SM44 Dá uma nota de 0 a 10 E fala um pouco Sobre o que achou Justifique sua resposta Rapaziada Ursos Doppler E temos também aí Uma Skeleton É um total de quase 21 reais em faca Se não te desculpa Um dólar Eu tô com 500 dólares Eu vou tentar fazer um lucro rápido Bem rápido mesmo Pra não ficar muito rolado Então eu vou abrir 10 vezes A minha caixa 175 dólares Vai dar bom Vai dar bom Vai dar bom Vai dar bom Eu tenho uma Não sei se deu tão bom Não deu M4 Asimov A M4 Asimov É 55 A Player 2 é 24 Tem uma M4 ali Que eu nunca vi De 15 200 dólares God Não brinco A cara mais importante Essa daqui Tem muitos aqui Que eu não quero Tá ligado Eu quero essa MP9 Hot Rod Não quero mano Mas é lucro Com lucro não se brinca Retira Aguarda Depois você troca Se garante irmão Se garante Vou abrir a caixa do Chevy Chevy mano É o Chevy Vou abrir 10 A Valve O cara mano Só dropa a faca Vamos ver aqui Se pelo menos paga Não precisa ser faca Mas se pagar Tá ok Gastei 99 Total 105 Pagou É a mesma coisa Não vou brincar Não vou arriscar meu lucro E agora Uma de faquinha Daquele jeito 199 dólares Aí deu azar Aí deu azar É ursos não é God Não É ursos não é God 96 Muito ruim Pra ser sincero Vamos fazer o seguinte Vamos ser inteligente Eu abri essa caixa Estava com 232 dólares Então eu vendo Tenho 128 Eu venho aqui no aprimoramento Pra garantir o lucro 250 dólares Se eu pego Um item de 250 Faz as contas aí Não tem erro É lucro É lucro Pra matar De uma vez aqui 300 dólares 31% de chance É quase um terço De chance Um terço É quase 50% Um terço É quase 50% Já era Acabou Acabou a brincadeira Começamos com 500 Saímos com 600 Só lembrando que Pra começar com 500 Não precisa de 500 Faz a conta O cupom dog Dá 40% De bônus 40 Então pra ter 500 dólares Tem que depositar um pouquinho Mais de 350 Tá ligado E aí você põe o cupom dog 40% Ganha o bônus E mano É um bônus bom E é isso Então assim Quase dobrou Nossa grana Tá bom demais É isso rapaziada Espero que vocês tenham gostado Só lembrando Todos os dias Aqui no canal O cachorro 1337 Todos os dias Dois vídeos novos Então se você curte um conteúdo Da hora Se você curte um conteúdo Bacana Esse é o canal Perfeito pra você Se inscreva Ative o sininho E passe aqui todos os dias Às 14h e 19h Para não perder nenhum vídeo É isso aí manos Eu e eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo No canal O cachorro 1337 Falou Tchau